Parapapá Vamos reviver aquele sonho de menina Que você me contou, que desacreditou Só quero te viver até o fim da minha vida Ela me disse só tem uma condição Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Parapapá 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 Ela já entendeu que esses romances de novela Só existem dentro da tela Entretanto, nosso amor é real É sobrenatural É sobre ser abrigo, aquele ombro amigo Quando tudo estiver indo mal Ela é meu alto astral, beleza fenomenal Sorriso lindo que esconde um beijo letal Vamos reviver aquele sonho de menina Que você me contou, que desacreditou Só quero te viver até o fim da minha vida Ela me disse só tem uma condição Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Ela não quer confusão pro seu coração Não tá em busca do amor perfeito Ela só quer confusão pro seu coração Ela só quer alguém que não solte a sua mão E saiba amar até os seus defeitos Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa A CIDADE NO BRASIL